Olá pessoal, continuando nossa jornada de aprendizado, hoje vamos aprender e reforçar alguns conceitos aprendidos anteriormente. Variáveis, operações matemáticas, atribuição de valores a variáveis e a impressão na tela. Para isso, nós vamos lançar um desafio, que é desenvolver um programa que calcula a média de três números. Pare aí o vídeo e tente pensar esse problema como uma sequência de passos para a sua resolução. Ok? Vamos seguir adiante. Então, vou projetar nosso algoritmo. Bom, o que é que eu preciso fazer? Qual é o nosso problema? A gente precisa calcular a média de três números digitados pelo usuário. Logo, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, ler os valores que o usuário digitou. Preciso guardar esses valores. Vou somá-los, vou dividir o resultado da soma por três e depois eu vou imprimir na tela. Ok? Então, vou começar por onde? Primeira coisa que eu fiz é colocar a estrutura de um programa em C. Joguei aí a minha função main, que é por onde o nosso programa começa, com o retorno zero, dizendo que o programa está finalizado com sucesso. E coloquei quatro comentários, desculpa, quatro comentários úteis do 1 ao 4, basicamente traduzindo o que eu projetei anteriormente para um conjunto de etapas. E agora eu vou começar a resolução do meu problema. Ok? Então, primeira coisa é ler valores do teclado. Eu sei que eu vou ter que guardar esses valores. Para guardar esses valores, eu vou usar o quê? Variáveis. Para declarar uma variável, eu tenho que especificar um tipo, a gente já viu o tipo inteiro, e um nome, que é um nome único para essa variável. Então, variável serve para quê? Para a gente guardar, acessar e alterar dados. Dados, leia-se valores, ok? E um valor vai ter sempre um tipo associado, que até agora a gente conheceu o tipo inteiro. Então, vamos lá. Está aqui no lado esquerdo da tela, declaração de três variáveis, que eu chamei XYZ. E como é que eu leio isso? Isso, basicamente, é na linha 5, reserve o espaço para guardar um inteiro e dê o nome desse espaço de X. Na linha 6, a mesma coisa, dando o nome de Y. E na linha 7, dando o nome de Z. Isso chama-se declaração de variável. Para isso, eu especifico um tipo e um nome. Se está variável, nada mais é que uma forma simples, conveniente, para o programador acessar a memória do computador. Então, é um recurso de programação extremamente útil, porque você abstrai todos os detalhes que envolvem a manipulação de memória do computador. Então, vamos lá. Só avançando na resolução do meu problema, dando um passo adiante, que é economizando linhas. É uma outra forma de alocar memória, que é declarando variáveis. Eu separo, por vírgula, mais de uma variável. Então, ganho umas linhas, fica mais enxuto o meu programa. E o que é que precisa agora? Somar e dividir, para eu poder calcular a minha média. O próximo passo vai ser esse. Então, para fazer isso, eu tenho as operações aritméticas. Está aí, adição, subtração, multiplicação, divisão, o símbolo que a gente utiliza, e talvez o não tão usual para quem não conhece programação, que é o resto da divisão, que a gente vai usar, por exemplo, lá na frente, para saber se o número é pá ou ímpar, por exemplo. Atenção que tem um ponto de pegadinha aí, e é erro comum de iniciante. Existe uma questão que a gente chama de precedência de operador. Ah, que nome feio, etc e tal. O que é isso? Nada mais é que é estabelecido uma prioridade de operações. Aqui no lado eu coloquei a prioridade. Multiplicação, divisão e o resto, eles têm prioridades em relação à adição e à subtração. O que é que isso significa? É que elas são realizadas primeiro, e só depois é que é feito a adição e a subtração. Mas tem uma forma da gente evitar essa pegadinha e tornar o sistema mais fácil de entender, o teu programa mais fácil de entender. É usar os parênteses. Lembrem-se que bons programadores escrevem códigos que são fáceis de entender, por outros programadores, para o computador, independe, ok? Usa o parênteses sempre, acaba com esse negócio e vamos adiante. Então, avançando, calculando a média, do lado esquerdo ou direito, qual é o que está correto? Para um pouquinho, tenta processar o que eu falei agora há pouco e responde. São iguais ou são diferentes? Qual é o certo, da direita ou da esquerda? Então, eu vou te dizer o seguinte, primeiro, primeira dica, são diferentes, o resultado vai ser diferente, tá? Qual é o certo? O da esquerda. O da esquerda, o parênteses tem precedência. Então, eu primeiro somo tudo, para depois dividir. O da direita, o que é que acontece? Eu pego o valor de z, divido por 3 e o seu resultado, eu somo com y e com x. E isso não vai dar o valor correto da média para todo e qualquer número inteiro. Então, resumindo tudo, resolvendo o to do 3 e 4, porque eu já sei imprimir na tela, que é o printf, eu jogo na linha 10 aí o meu printf, ok? Está resolvido o to do 3 e 4. O 3, eu coloquei que vou usar a função, mas não vai ser agora. Mas eu vou dar um passo, já falei, bons programadores fazem códigos bonitos, fáceis de entender, fáceis de ler. Então, para melhorar a minha legibilidade, para melhorar a facilidade, eu estou introduzindo uma variável chamada média na linha 5 e estou fazendo a operação matemática na linha 10. E deixando na linha 12 apenas a impressão da média, tá? Então, isso aí é ponto importante. Compare, volte aí, compare, veja que a legibilidade melhora bastante e o entendimento do programa é facilitado. Próximos passos. Eu preciso, para terminar o meu programa, ler os valores do teclado e guardar esses valores lidos nas nossas variáveis. Só que isso é assunto para um próximo vídeo. Até já!